Dica insana para recuperar Outlook Hotmail Live, relatando o problema na Microsoft em 2025 E para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo, direto ao ponto sem enrolação, sem blá 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 Vamos para o vídeo agora Primeiramente, você vai ter que ter uma conta da Microsoft, se não tiver, você cria uma aí E aqui eu estou usando o navegador Google Chrome E você pode usar o seu navegador de preferência E aí você vai digitar aqui na barra de pesquisa, falar com a Microsoft Após você colocar para buscar, desça a barra de rolagem em entrar em contato conosco, o suporte da Microsoft E nesse momento você vai fazer login em sua conta da Microsoft Estou aqui já, coloco o e-mail aqui da Microsoft Clica em avançar e depois coloca aqui a minha senha e clico em entrar Essa mensagem aparece, quer se manter conectado? Sim ou não? Eu vou optar por não e clico na sequência no ícone da Microsoft Após isso, obtenha suporte para o ROWE E nessa barra de pesquisa você vai digitar Outlook Escolha essa opção solucionar problemas do Outlook Aguardo abrir, não consigo iniciar o Outlook Desço aqui essa barra de rolagem e contactar o suporte, dá um clique em cima Aqui em produtos e serviços do cantinho direito, você clica nessa setinha aqui Vai abrir essa alternativa, você clica na terceira opção, Copilot E logo após você ter clicado em Copilot, você clica em confirmar E nesse momento você já tem essas duas alternativas Ou conversar ao vivo com alguém lá da Microsoft através desse chat Ou você também pode fornecer um número e alguém lá da Microsoft vai entrar em contato com você E aí você vai conseguir resolver o problema da sua conta Se você perdeu acesso ou não ou qualquer outro tipo de problema Apoie o nosso canal apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela Faça uma pequena contribuição e qualquer dúvida que ficar você pode deixar aqui nos comentários abaixo E se aquela alternativa Hype já está disponível aí para você Você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente em sinal de apoio aqui ao nosso trabalho Portanto não deixe de conferir se essa alternativa já está disponível aí para você Estou deixando aqui acima nos cards este vídeo aqui que tem uma relação direta com esse que você está assistindo Portanto ao final vale a pena você conferir também Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este E se você gostou deste vídeo Deixe o seu like e inscreva-se no canal Ative também o sininho de notificações para receber sempre todos os vídeos que eu subi por aqui E até o próximo vídeo Valeu!